Não é tipo passarinho, não, mano. Para aí, galera! Ai, o que é isso, gente? Para aí! E aí? Só pode passar a condução pra Nova Iguaçu? Que isso! O que que ouve contigo, Brice? Quer que ouve comigo? É. Não é demais. Só tomei um energético aqui do cão, mano. Eu tô querendo carregar todo mundo pra rei, vamos pra rei? Ah, energético do cão só funciona com cão, né? Porque esse aqui, mano, não funciona nada. Tu comprou na onde? Suelen. Ah, o da Suelen é água com açúcar, igual o remédio do sushi. Imagina! Não dá isso aí? É só um gorinho, hein? Oba, raiá, gorinho! Vai, meu amor. Ih, meu Deus. Ai, meu Deus. Só um maninho, amor. Pelo amor de Deus, mano. Não acabou? Eu vou troçando, sério. Bateu legal, bateu legal. Não é bom, raiá! Aqui, ó, eu vou trampar. Mas antes... Aqui, ó. Aqui. Pelo meu estabelecimento! Ah, é? E aí, menina! Não, eu não gosto de andorilha, não. É canário! Tá, colega, então eu vou querer 50 garrafas. Não, manda 100 já. Não vamos economizar. Manda 100. Aham. Acordei. Beijo, palhaçada. Que palhaçada de garrafa? Tu não falou que era camiseta? Caceta! O Maico falou camiseta. A senhora que não tá ouvindo direito, que pela idade deve tá ficando surdinha. Tá surda. Ah, é? Pela idade tô surda? Tu vai ficar capenga. Tu quer ver? O que é isso? A senhora vai arrancar uma perna minha? Não, eu vou tirar esse cotoco no meio das duas. Pregado. Não fala assim dele, não, viu, dona Graça? Tá. O meu é humilde. Com a humildade a gente chega longe. Bem, nesse caso, nem tão longe, né? É, nesse caso, tem que te apresentar um amigo. Qual? O limite. Ô, mãe, você acredita? A gente vendeu tudo que tava estocado. É, tu gosta de ficar com as coisas estocadas, né? E vem coisa boa por aí. Ah, hashtag coisa boa. Vou esperar a leva nova, então, pra eu ganhar essa camiseta, tá bom? Esquenta a comida pra mamãe. Eu? É. Meu nome é favela. É do povo do gueto a minha raiz. Ai, Marraia, essa hora faz mais falta, sabe? Ai, porra! Mamãe, o que que tá acontecendo, mamãe? Ah, faz palhaçara, mãe, só tá depilando, só. É, olha só, aliás, tu devia depilar, hein? Não, não. Devia sim. Não. Devia sim que o diário tá rolhando, tava tomando banho, tá rolhando ele no buraco da fechadura. Tu está com tanto pelo que eu não vi nenhum defunto. Lá baixo. É que eu gosto de deixar o palmito por debaixo da couve. Mas, pelo amor de Deus, tá, bro? Que mate de hortifruti é essa, porra? Não, seriamente. Será que a mamãe... A mamãe tirou o dia pra fazer a barba, o cabelo, o bigode, a mamãe começou no bigode e agora vai fazer o cavanhaque, né? Cavanhaque? É, hoje a mamãe vai experimentar um novo estilo. A mamãe vai deixar a bochechuda livre, né? E vai fazer só uma ilha cheia de pelos ao redor. Mas eu gosto de pelo pra minha proteção. Tá certo. Não, queria que ninguém escutasse. Tá. Eu queria que você ficasse nu. A mamãe faz pra você um trabalho, eu vou fazer um trabalho tipo o Nego Ney. Vou deixar o cabelinho na régua. Ok, tudo bem. Eu te respeito. Eu respeito teus ideais como filho que tu és. A mamãe vai só dar mais relaxada que a mamãe quer botar a bochechuda pra corar. Eu vou lá na laje. Você não vai trabalhar mais hoje? Eu não vou trabalhar mais hoje. Eu não vou mesmo, porque eu vou aproveitar que vocês estão ganhando dinheiro e vou ficar por aqui. Acabei de falar que eu vou pra laje. Como é que eu vou trabalhar? Você tá fazendo maluco? Não, não, não. A senhora tem toda a razão. Claro. Toda a razão, dona Graça. Inclusive, mas a senhora vai ficar pela casa hoje? Não vai? Laje é o máximo. Qual que é o problema, hein? Opa, você tá parecendo um político brasileiro. Ué, por quê? Parece que tá escondendo alguma coisa. Ih, não tô escondendo nada não, dona Graça. Tô mais limpo que água do mar. Ah, se for com a Pacabana, deu uma merda, né? Não. Eu quis dizer cristalina mesmo. Tudo na limpeza. Entendi, entendi. Tá bom, tu sabe da Brit? Brit? É, eu tô querendo passar um hidratação no cabelo, sabe? Quero passar um azeite de óleo de oliva. Eu posso, eu posso. Não. Não se pode um homem tocar na cabeça de uma mulher. É só uma outra mulher ou uma bicha. Eu posso ser bicha. Então faz pra mamãe ver. Ah, Graça, eu vou fazer o seu cabelo. E o quê? Pablo, Pablo, entendeu? Referência, referência. Deixa, não faz bem. Não faz bem, não. A gente já tá com uma cota também já preenchida das bichas aqui no programa, tá? Eu vou lá na laje, tá bom? Vai na laje. Fica à vontade. Mamãe de mim vai falar contigo, tá bem? Tá bom. Um beijo. Fica com Deus. Olha, que coisinha. Não é não? Olha lá. Ai! Que isso? Tá fazendo uma cumba com a minha roupa, vagabunda. E precisa, querida? Precisa, sim. Tu vai catar o que tu fazia, hein? Ah, vá. Tô aqui sem fazer nada. Tô só pegando um ar. Olha aqui. Se tu as vendas tá ruim, vai botar a carne no mercado, ao invés de ficar dando de graça. Olha! Será que você me deu uma boa ideia? É. Mas eu não vou fazer isso não, sabe por quê? Por quê? Porque falando nisso, o que tá acontecendo aqui é que minhas vendas tão caindo, tão diminuindo. Alguém tá me tirando do mercado. Se você abaixar o valor do teu produto, aí você consegue derrubar a concorrência. Pois é, mas aí eu vou ter problema com a vizinhança. Tu furou a casa e tá ensinando alguma coisa, eu sou vagabunda. É isso, eu sou vagabunda. Eu vou pegar essa da mulher. Eu tô. Eu vou acabar com essa vagabunda. Eu vou acabar com essa vagabunda. O que? O que? Tu não quis ir lá na R&M. Perdeu um monte de ônibus. Tinha ônibus. Eu peguei nos quadros. Que isso? Que coisa punda. Que morro, gente. Marra com isso. Que morro que isso. Ai. Tá fazendo o que é melhor que tu tava, Britney. Eu? Eu vim apostando corrida com o trem da central. Perdi, né? Consegui enxergar nem o Coelho Neto. O que será que ela tomou? Eu tento de novo. É ruim, hein? Para de falhaçada. Para de ficar quieto. Tu deu cúrcuma pra ela? Eu não gosto de cúrcuma. Hoje não. Hoje eu não dei o meu cúrcuma pra ninguém. Olha que ela é. Ela não é certa. Todo mundo sabe disso. Espera aqui. Eu sei que ela não é, mas isso é um trabalho de mãe. Quem tem que falar pra ela sou eu. Então tá. Você não é certa. Quanto à violência. E eu vou falar uma coisa. Na porta da sua casa tinha uma fila. Todo mundo podia ver. Alguma coisa tá acontecendo lá. Tu sabe alguma coisa? Sabe o que tá acontecendo lá? Hein? O que que tá acontecendo? Só deixa eu ver aqui que meu telefone tá tocando. Hã? Parou? Te falei. Psite? É eu. É o que? O trem chegou? Pô. Tô indo aí. Bora correr atrás do... Não vai pra porra de lugar nenhum. Tu vai me explicar o que tá acontecendo. Passa pra dentro. Passa pra dentro. Olha aqui. Eu vou te processar por difamação. Quem vai processar por difamação? E desde quando o pobre que processa alguém? Que não tem máximo que o pobre faz é tirar do grupo do WhatsApp. Essa dessa? Que putaria é essa? Que putaria é essa? Que putaria é essa? Quero saber se tinha cafeína naquela camiseta. É isso, Pabro? Não, não. Não tem cafeína na receita, não. Então não é camiseta, né, seu putão? É isso que tá fazendo, né? Mentirosinho. Ah, porra com brusa de viscose, ô. Oh, mãe. A camiseta vinha de brinde pra quem comprasse o lote. Lote? 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, meu Deus do céu! A gente tá com o roubo dentro de casa, meu Deus do céu. Isso é energético. Eu quero! Não, para que tu já tá no ponto. Essa garota já veio fora do ponto. O energético é de boa qualidade, mãe. É equilibrado. O problema é que Brit já veio com problema. É claro, o problema deve ter a inteligência. Inteligência? É, ela já veio sem. Pelo amor de Deus. Dá mais um aí, Pabro! Para, Brit, para! Alelu, família! Alelu! Tá rolando reunião de família. Eu vou trocar de roupa, já vem. Para, para, vem cá. Vem cá, vai embora. Bora daqui. Bora daqui, pelo amor de Deus. Deve para esse outro. O que tá acontecendo? Olha lá! Vocês estão loucos! Tu tomou também? Eu também, só um pouquinho, só um pouquinho. Meu Deus do céu! E o que que tu fez? O que que tu fez? Foi pra rave, eu dei de cara com o boss lá. Você acredita? Ele tava com a mesma roupa que eu. Mãe, eu perdi a cabeça, eu surtei. E o que que você fez, cara? Eu avancei nele, eu arranquei a roupa dele inteira. Deixei ele nu. Que ele te machucou? Não. Bem que eu queria... Meu Deus! Começou um greiteiro porque eu tava afim, era de sexo, você é um mato. Eu só tenho irmão? Ai, desculpa, Greta. Para a gente de quicar, pela morte que eu parei de quicar. Mãe! O que eu não sei? Deixa eu te falar uma coisa, vamos fazer um negócio. Vamos fazer um negócio. A gente... Mãe, a gente faz o seguinte, a gente continua vendendo. Só que a família tá proibida de usar. Mãe, por favor, pensa bem, o dinheiro é bom, não é? O dinheiro é bom. O dinheiro é bom. É bom! É bom! Meu Deus do céu, meu telefone tá tocando. Tá tocando. Só um estágio do meu telefone. Alô? Aham. Aham. O quê? Um acidente com um filho meu? Meu Deus! Uma filha que parece com um homem. Marraia. Ah, meu Deus! Meu Deus do céu! Mãe! Mãe! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Vamos dar condições! Bateram no Carlinhos Brown, mãe! Ah! Ajaio! Ajaio! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei. Higher, I burn! Higher, I burn! Esoia! O quê que... Eu vou te tirar do Judô? O quê eu vou fazer com essa tal liberdade? Não, pelo amor de Deus! Não, me canta só para contrariar aqui! Agora é só belo! Só doido, né? Foi bom! Were vocês juntos? I-I-I-I! I-I-I! I-I-I! Vai, caraçada! Pelo amor de Deus, tá acontecendo, gente! Isso tá acontecendo! Mãe, o que eu vou fazer agora? Se meu maxilar tá desse jeito, como é que eu vou usar? Pai, você, nojeta? Só pensa em sexo, Marraia! Só sexo, sexo, sexo! Eu entendi! Claro que tu não faz com ninguém! Que ruim, hein! É ruim, minha querida! O Chuveirinho me ama, o controle me ama, isso aqui me ama! O que é ele? Irmã! Prit! Pelo amor de Deus, gente, que filho tão... Aí, quem foi que fez esse energético, brother? Fiquei muito louco, achei que minha moto era um caminhão, irmão. Não, o caminhão é você. Eu quase encontrei a Abby falando... A Abby? Bracinho. Bracinha, tá você, irmão, garocinho. Vamos parar. Se não tem gracinha nenhuma, porque a graçona já tá ficando irritada. Pelo amor de Deus, gente, o que tá acontecendo? Quem inventou essa porra? Quem inventou essa porra? Não, olha pra mim, que eu não tenho mente criativa pra isso. Tira isso de mim, meu Deus! Fui eu que inventei! Fui eu que inventei! Então, se foi você que inventou, você trata de consertar a boca fofa da Marraia, tá? Não! Não! A boca fofa me ajuda aqui na... Eu gosto, Samira, eu gosto. Tu gosta, né, pra menina safada também, né, Sonalha? Tu não vale porra nenhuma, tem um suspeito grande pra cacete. Olha aqui. Eu não vou ficar aqui pagando de careta também, não. Não, quer saber? Eu vou beber uma porra do Energex. Olha lá, olha lá! Eu vou beber... Agora quem tá maluca sou eu! Ei, não, eu duvido! Eu vou beber pra botar a Chewbacca pra dançar, mano. Peraí! Vou ligar o som! É para! Vou ligar o som! Liga! Vai! Eu vou no go ao, porra! Põe aí! Vai! Nunca mais eu vou dormir... Nunca mais eu vou dormir! Nunca mais eu vou dormir! Nunca mais eu vou dormir! Calma pra f них, vai, praf... Vai, porra! Nunca mais eu vou dormir... Nunca mais eu vou dormir... Obrigado.